Quando a gente tá comprando algum produto, jogo de videogame, console, o ideal é que a gente não gere animosidade, tá? Não gere aquele clima de embate, de confusão na negociação. E existem alguns comportamentos dos compradores que, batata, acabam gerando este climão, né? Essa sensação de treta ali entre comprador e vendedor que torna a nossa vida mais difícil, tá? Dos compradores e também a vida dos vendedores. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer os cinco maiores comportamentos, tá? Que geram treta, geram animosidade. Os vendedores costumam não gostar quando os compradores fazem essas coisas pra gente conversar, refletir, debater e, claro, evitar fazer esse tipo de coisa também. Então, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Só antes, deixa aí nos comentários, tá? Algum comportamento que você, quando tava vendendo algum item da tua coleção, ou você que é vendedor, algum comprador fez alguma coisa, teve alguma determinada atitude que te incomodou bastante. Coloca aí nos comentários. Então, a primeira conduta aí dos compradores que acaba gerando animosidade, gerando esse clima ruim numa venda, é o cara achar que tá fazendo um favor pro vendedor. E isso acontece bastante, tá? Tem até um caso de um colega meu da época de faculdade que ele era assim. Ele chegava, chorava assim, desconto até o máximo que ele poderia. E ainda por cima chegava, então tá bom, eu vou te quebrar essa hoje. Hoje eu vou te fazer esse favor. Hoje eu vou fazer a boa. E assim, na realidade, cara, uma relação de compra e venda, no geral, ela é uma troca. Você não tá ali fazendo uma caridade, né? Você tá, ah, tô ajudando o vendedor. Você tá pegando algo que te interessa e dando o dinheiro em troca. Mas algumas pessoas, por estarem pagando, né? Tando com o dinheiro nas mãos, elas acham que estão fazendo um favor pros outros. Favor, na minha opinião, é você chegar e você dar o dinheiro na rua, sei lá, doar o dinheiro pra uma instituição de caridade. Aí sim você tá fazendo um favor, né? Quando você tá comprando alguma coisa que é do teu interesse, você tá comprando porque você quer. Porque aquela coisa te interessa, né? Com exceções, tipo, como eu falei aqui, o vendedor que tá vendendo balinha no sinal. Você não quer aquela balinha naquele momento, pode ser que você não queira, mas você compra pra ajudar. Ou então, uma vez, um amigo do meu pai perdeu o emprego, né? E aí a esposa dele tava fazendo doces pra vender. Os doces eram ótimos, mas assim, não necessariamente o meu pai compraria aquela quantidade de doce naquele momento. Mas comprava também pra ajudar, dava pra outra pessoa da família. Aí você tá ajudando alguém, né? Direcionando os valores pra uma associação de caridade. Quando você tá comprando alguma coisa, você tá trocando, né? De um comerciante, de um vendedor, você não necessariamente tá fazendo favor pra ele. Mas tem compradores que tem essa postura, tá? De chegar, não, vou te quebrar essa hoje. Hoje eu vou fazer a boa pra você. E os vendedores costumam não gostar disso, tá bom? Assim como a segunda coisa que os vendedores costumam não gostar. Que é de comprador marrento. Tem comprador, tá? Que chega metendo a mala mesmo no estabelecimento. Sendo seco. Sendo arrogante. E essa é uma postura que, cara, não só vendedor, né? Ninguém gosta disso. Ninguém curte isso se lidar com uma pessoa muito arrogante. Um caso recente, tá? Eu não sou vendedor, né? De games. Mas por tá comprando e vendendo, eu tenho algumas situações da minha experiência pessoal. Você pega, vende um item da tua coleção, passa por alguma coisa. E eu acabo conversando bastante, né? Com os vendedores que eu compro games. E um deles tava me contando recentemente que foi uma pessoa lá na loja dele e começou a realmente meter a mala, tratar ele mal, ser bem zoada no comportamento. Até que em determinado momento essa pessoa se interessou por um Game Boy Pocket que ele tinha lá pra vender. A pessoa começou a querer comprar aquele Game Boy. E o cara tava tão pedavida, assim, com a maneira que a pessoa tava tratando ele, que simplesmente disse, ó, esse Game Boy, ele tá vendido, tá? Já era, não tem como, a pessoa ficou insistindo, não rolou. E o Game Boy não tava vendido. A pessoa foi tão arrogante que o vendedor preferiu não vender pra aquela pessoa, tá? Pra não ratificar, né? Não confirmar, justificar aquele comportamento que a pessoa teve com ele. Então tem gente que se apega mesmo, tá? Quando a pessoa chega sendo muito ignorante, muito arrogante. Isso acontece muito também em anúncios online. Ninguém gosta disso, cara. Então, assim, se você compra games, videogames, é bom sempre procurar ter educação, né? Não tratar as pessoas mal que isso não leva a lugar nenhum. Assim como a terceira atitude aqui da treta, que é você não me seguir no meu Instagram. Que quando eu quero vender algum item na minha coleção, às vezes eu jogo lá primeiro. Você fica tendo acesso, vendo num preço bacana. Arroba Retromania 912. Me siga no Instagram, tá? Não deixe de me seguir lá. Brincadeira, essa não conta, tá? A terceira conduta que incomoda bastante vendedores é você sair colocando preço nas coisas dele. Principalmente quando é preço muito baixo. Eu falo por mim, tá? Já teve vezes que eu tava vendendo camisa de time usada na OLX lá e colocava lá um preço bom, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Fictício. Por exemplo, eu colocava lá 100 reais. Só um exemplo. A pessoa chegava, por exemplo, e falava Pago 20, pago 30 e você vem trazer pra mim aqui na puta que eu pari um lugar longe pra caramba. Cara, isso na época, hoje em dia eu já não ligo mais. Mas isso na época me incomodava um pouco. Eu me falava, pô, cara, que cara folgado, né? O cara já chega seco direto, pago 20, pago 30. Então tem vendedor que se incomoda com isso, tá? Eu já cheguei a ver no Mercado Livre assim, cara. Um cara chegando assim, pago, sei lá, pago 20. É o cara e eu vendo por 100. Não é legal responder comprador dessa maneira, né? Mas acaba incomodando um pouco. Isso é uma postura que eu acho que não leva a lugar nenhum. Aí você deve estar me perguntando, Pô, Guilherme, então você acha que eu não tenho que negociar preço? Tenho que pagar sempre o preço que o vendedor me deve? E não é isso, tá, gente? Eu sempre tô negociando itens, tá? Sempre tô conversando, buscando ali um melhor valor que fique bom pra todos. Mas geralmente, tá? Quando eu vou negociar algo, eu pergunto, olha, você conseguiria fazer tanto nesse item pra mim? Nessa forma de pagamento? Ou então, ó, você consegue chegar em quanto nesse aparelho aqui? E aí o cara vai dar um preço dele. E aí, com base nesse preço, eu posso, né? Dar uma choradinha a mais, uma choradinha a menos. Depende, tem que ter noção também do preço dos itens, né? Por isso que eu tenho vídeo aqui no canal em que eu falo como que eu precifico os itens retrô. Quando você vai negociar, você tem uma ideia do preço do item, né? Pra você também não passar nem pra mais nem pra menos, né? Não ser deselegante. Mas é fato, tá? Que eu acho que todo mundo tem que negociar, tem que conversar, tem que ter conversa. Mas tem que ter jeito, tem que ter educação. Não chegar, ó, pago tanto, pago tanto, isso aqui. É interessante, né? Você ter esse bom senso, não sair precificando os itens, principalmente se for muito abaixo. Mas nesse momento, eu aproveito pra falar com você. Tem uma loja nova de games aqui em São Paulo que os caras são muito gente fina e não tão nem aí. Mesmo que você cometa todos esses erros aqui, você vai ser bem atendido lá. Os caras negociam preço, mostram os itens pra vocês, são super bacana. Que é a loja Ronivir, tá? Ronivir que abriu aqui no Centro Comercial Jabaquara, do ladinho do metrô Jabaquara. E também vende itens pra todo o Brasil ali de forma online. Tem o WhatsApp deles, eu vou deixar aí na descrição. Então, se você gosta de game retrô, não deixa de conhecer a loja Ronivir. Também não esquece de deixar um like e se inscrever no canal, né? Já passamos da metade do vídeo e você ainda não deixou seu like? Ainda não tá inscrito? Faz a boa aí, aí sim você vai tá me ajudando, né? Vai tá me fazendo um favor. Deixa o like e se inscreve, vai me ajudar pra caramba. E caso queira conteúdos mais exclusivos, bastidores do canal, participar do nosso grupo de WhatsApp, ver vídeos adiantados, tem o clube de membros. Você apoia o canal com uma quantia que hoje tá na casa de R$4,99 por mês, mais barato que um pastel na feira. E fica por dentro de todo esse conteúdo exclusivo de bastidores, inclusive essas reflexões que a gente fala lá, conversa muitas vezes lá no grupo dos membros. Então o link também vai ficar na descrição. Bora continuar então com a quarta conduta que costuma gerar animosidade, costuma gerar treta, que é o comprador não ter semancall. Eu fui num podcast recentemente, no WordCast, eu tava falando lá com a Renata e com o Adalto que eu costumo negociar preço, costumo pedir desconto, mas eu acho que a gente tem que ter bom senso. Então, tava contando uma vez, eu fui lá na loja deles, peguei um joguinho baratinho lá, não lembro se R$40, R$50, tava já num preço bom e eu tava sem pix, eu queria pagar no cartão de crédito. Então, normalmente você negocia, mas cara, eu peguei assim, pô, jogo de R$40, já vou pagar no cartão de crédito? Cara, você chega e ó, tá aqui o cartão pra passar. Por quê? Já tá o preço ok, já tá o preço bom, essa forma de pagamento gera custo pro vendedor. Então, a gente tem que ter também esse semancall, né? De entender determinadas situações. Que nem você tá vendendo um joguinho de R$40, o cara te pedir frete grátis. São situações que são chatas, né? Os vendedores acabam não gostando. Claro, o vendedor mais profissional, como os vendedores lá da feira do Jabaquara, Games Collection Show, vivem disso. A tendência é que vão passar por cima, vão te atender bem. Mas se você pegar aventureiro de mercado livre aí, vendedor de internet, cara, às vezes você vai tomar cada paulada fazendo isso, que fica até chato. Então, é bom a gente evitar, tá? Esse tipo de coisa. Costumar pensar, né? Se botar num lugar ali, na situação, de repente você precificou, né? Que nem eu falo lá naquele meu vídeo da precificação. Pô, o preço daqui já tá bom, já vou pagar no cartão, né? Não sei se é bom, ainda vou ficar chorando mais, pedindo desconto. Tem casos e casos, tá bom, galera? Mas é bom sempre buscar ter semancall. Outro comportamento dos compradores que os vendedores não costumam gostar é o do comprador curioso. E não, aqui eu não tô dizendo, tá? Que o comprador não deve fazer perguntas, não pode pedir fotos da mercadoria, do game que ele tá querendo comprar pra avaliar se as condições estão ao seu gosto. Mas o que acontece é que existem algumas pessoas, tá? Segundo relatos dos vendedores, que simplesmente não tão ali pra comprar o item, não tem, talvez, nenhuma intenção de comprar o item, mas ficam pedindo foto, ficam pedindo vídeo, foto de ponta cabeça, pede pra trocar ali a case acrílico, se for jogo de CD, por uma outra mais nova. E no fim, nem dá satisfação. Às vezes bloqueia o vendedor, às vezes não compra nada, tá? E isso acaba sendo bem chato, porque esses vendedores, eles recebem muitas mensagens ali, né? Tem que correr pra responder as mensagens. E acabam, nesses casos, perdendo tempo, tá? E, como eu falei aqui, é diferente, tá? Se você vai lá, por exemplo, eu aqui, tava vendendo um Xbox clássico aqui, com HD de 1TB e tal. E às vezes a pessoa vinha e perguntava, ó, legal, ele tá com HD, mas o drive dele de leitor, ele tá funcionando também? Aí eu falava, não, o drive não tá funcionando, ele só tá rodando por HD. Tem gente que quer com o drive funcionando. Aí a pessoa vai falar, ah, então obrigado, tá? Não vou querer. Ou então, você, de repente, mostra uma foto de um aparelho e o aparelho não tá bonito, tá amarelado. Ou, de repente, o CD tá com riscos, a pessoa desiste da compra. Isso é normal. Agora, o cara chamar sem intenção nenhuma de comprar, pedir um monte de fotos, tá? Em tese tá tudo bem. E nem dar satisfação, às vezes bloquear o vendedor, tá? Isso acaba sendo chato. Os vendedores acabam não gostando e colocando esses compradores numa listinha ali, tá? De pessoas que eles não têm interesse de vender, às vezes até bloqueando esses compradores. E aí eu deixo, tá? A última aqui, que é uma bônus, tá? Que vendedor nenhum gosta disso, que é o irresponsável de live. Que é aquela pessoa que entra ali numa live de vendas, sai botando o meu pra um monte de itens e no final, na hora de fechar, desaparece, não fecha, não paga os itens. Gente, isso é muito chato, tá? Quem faz live detesta esse tipo de coisa. Por quê? A pessoa deixou de vender pra outra pessoa aquele item numa live porque alguém foi lá e disse que iria ficar. O primeiro, geralmente, nessas lives que fala que vai ficar, acaba levando o item. Então, quando você fala que você quer o item, você tem que ter certeza que você vai ficar. Se você fala que vai ficar e acaba não fechando depois o item, o vendedor deixou de vender pra outra pessoa. Outro interessado que poderia querer na live, mas ficou ali atrasado no tempo, acabou não conseguindo ser o primeiro a mandar meu na live. Essa pessoa se perdeu, você não tem mais informação. E aí, só numa próxima live, você vai poder anunciar o item de novo. Então, se você participa dessas lives, tá? Eu já falei aqui no Clube de Membros sobre essas lives, como que funciona a compra e venda em lives. Se você participa dessas lives, você tem que ter certeza do que você está fazendo. Se não, não participa, tá? Não gera esse transtorno, porque realmente é chato. O vendedor chega, pô, vendi um monte de coisa aqui na live. Aí, no final, a galera vai lá e não honra, tá? Isso é muito chato, então, vendedor nenhum gosta disso. Essas pessoas costumam também ser bloqueadas daí pra frente pra não participarem mais das lives. Então, gente, essas são as condutas que eu percebo que irritam mais os vendedores, tá? Que não são muito legais, assim, do comprador estar praticando. Deixa um ambiente mais pesado. Como eu falei, se tiver mais alguma que eu não falei aqui, você deixa nos comentários. Eu vou recomendar pra você agora um vídeo, cara, dos maiores golpes que estão dando nos compradores e vendedores na internet. Tá bem complicado, tá? Tem que tomar muito cuidado, então eu vou deixar aí esse vídeo dos golpes pra você assistir. Caso você já esteja manjado ali dos golpes que as pessoas estão aplicando, já tome os devidos cuidados, assiste o meu vídeo de como precificar os jogos retrô hoje em dia. Pra quê? Pra você não ficar ali se degladiando, brigando, miriri. Você simplesmente sabe se o jogo tá no preço, se o jogo não tá. Compra se você quiser. Esse vídeo vai te ajudar bastante, tá bom? Vou deixar aí. Não esquece de me seguir no Instagram, como eu falei aqui, arroba Retromania912. Deixa o like, confere se tá inscrito. Se ver esse tornamento vai me ajudar muito e a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Muito obrigado, até a próxima.